A vítima tem 47 anos de idade. Ela foi esfaqueada durante uma bebedeira com a cunhada. O caso aconteceu na Rua das Craviunas, no setor Araguaína Sul. Segundo informações da polícia militar, as duas teriam passado o domingo bebendo juntas. Mas no início da noite tiveram um desentendimento e começaram uma briga. Logo depois, a suspeita pegou uma faca e atingiu a vítima com um golpe na região do tórax. A agressora fugiu do local e não teve o nome divulgado. Já a vítima foi atendida por uma equipe do SAMU. Os profissionais informaram a polícia que a perfuração possivelmente atingiu o pulmão da mulher. Ela foi levada para o Hospital Regional de Araguaína.